bebe água, bebe água tome linha, tome linha bora meu filho, bora não, não, não fala galera, bom dia hoje começa a nossa pescaria mais um dia estamos aqui no barco Asa Branca Amazon Roraima e hoje a gente veio atrás especialmente dos pirarucu será que a gente vai conseguir? vamos ver já vim uma vez, tentei, não está fácil não estou conseguindo mas a persistência leva ao sucesso então estamos aqui de novo agora vou pegar umas isquinhas aqui vou tentar na isca artificial e na isca natural também vou pegar umas traiguinhas para fazer umas isquinhas aqui beleza? acompanha aí fica ligado que Deus quiser vai dar certo valeu e aí galera, tirei o filézinho da traíra e agora a gente vai fazer de isca para pegar um pirarucu vamos ver se a gente consegue pegar um pirarucu o filé da traíra e aí 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 e aqui tá filmando tá filmando rapaz sobe rapaz mas é pesado em cara é pesado 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 eu não quero ligar a câmera não e aí câmera liga o rapaz e caiante e agora foi em depois de tanta insistência pegar vamos ver se não tirar Deus quiser vai dar certo e se quiser vai dar certo e nem meu filho o moleque e com ar e é um garoto ao bom é um bom é um bom é um bom é um garoto e aí o domingo o oi 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 a Disney e vamos Vai, garotão Então vai, então vai Vai pra onde você quiser Galera Esse é barco Asa Branca Amazon Show, Roraima Olha aí É muito forte Minha linha tá puída bem ali Eita, eu tô com medo disso Deixa eu ver isso aqui Cadê, cadê, cadê Não, ela tá Tá um pouquinho puída, mas Acho que vai dar Não vou poder forçar o peixe, porque a linha tá um pouco puída Rapaz Ai, garotão, bora subir Vamos Bora Sobe Bebe água, bebe água Bora Bora Bora, bichão Ê, Roraima Que lugar Show demais Vamos Bora subir, rapaz Tá bom de briga Rapaz O bicho é valente Não quer se entregar não Vamos Tinha agonia agora Quem disse Quem disse Tome ali Labou e outro Lá Vamos, rapaz Vai que ele passar Vai que ele passar naquela sujeira lá Vai pra cá Vai pra lá não Vai pra lá não Você tá sendo bom, garoto Até agora Tá querendo arrumar confusão Não vai arrumar confusão agora não Por favor Por favor Não, 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 não Tá querendo ir pro Caiate, faz barulho aí Faz barulho aí Faz barulho pra ir correr daí Dá umas remadas aí Cosa linda Vambora, meu filho Vem pular aqui não Calma aí Calma aí Vem pra aí de novo, cara O caiate tá só na assistência aqui Dando apoio Vou tentar Trazer pra trás Tá achando que ele tá querendo lá na Aguentar querendo caçar Sujeira Rapaz do céu A mão tá doendo já Vamos Tá bichão Sobe Vai Tá na hora Você tem que entregar já Bonito demais, velho Olha aí Vai, vai Tá na hora Você tem que entregar Vamos Bora, meu filho Bora Não, não, não Você tem que entregar Moço Entregar o que, cara Que é brigar Mas Olha ali, olha ali Tá cabeçado, hein O outro, rapaz De mim, não É doido Tu é doido Vem, rapazinho Vem, rapazinho Vem, rapazinho Vem, rapazinho Vem, ô Que banho gostoso Tá cansando Tá cansando já Tá cansando já Calma Vem Vem Vem, olha aí Que coisa linda, velho Que coisa linda E agora Passar o alicate Nesse bicho E agora E agora E agora Que eu quero ver Aham Tem que encostar Tem que encostar Na beira, né Vem, vem cá Eu gosto Tá esse bicho na beira Ali Aqui o Druk Só tá o espinho, né Vamos Entrar lá naquele Onde a gente saiu Onde a gente saiu Vambora, vem Vambora, vambora Mas veio bem ali, galera Vem na entradinha Vamos ver se ela chega lá Chegamos num raso aqui, galera Aqui o Druk Tem muito espinho Espinho aqui é mato Vem cá, irmão Olha aí Olha o bichão aí, galera Olha aí Aí, boquinha fechada aqui Lá dando um e trinta e cinco Um e trinta e cinco Agora Agora Vou fazer saltar o bichão Tá com gás Vai embora pra vida O que você quiser, meu garotão Vai embora, vai Vai com Deus Foi-se embora Foi-se embora Show demais Valeu, Kayate Show Andemos mais de dez quilômetros Pra chegar aqui Três vezes já Mas conseguimos Graças a Deus Deu certo Um sonho realizado Nunca tinha pego esse peixe Show demais Dá um tenta pegar outro Tá de manhã ainda Tá cedo Vai que não consegue pegar um Maior ainda Já pensou? Se liga Valeu, galera Forte abraço Ah, esqueça não, hein Barco Asa Branca Amazon, viu Pesquisa aí Barco Dona Socorro Operação Top Em Roraima Show demais Um sonho realizado